E aí, família, mano, beleza? Vale o que é trazendo mais um vídeo pra vocês, meus bons, mais um vídeo... VUH! Poképlanet aqui no canal, galerinha, mano, é o seguinte, galera, guys, hoje... Iremos farmar o nosso VIP, né, mano? Iremos começar a farmar o nosso VIP, no caso... Temos que ver, né, ainda se tem alguém vendendo, tá ligado? Não é meio que farmar o VIP, mano, hoje nós vamos dar uma farmada, tá ligado? Vamos ver como nós conseguimos aqui, o que nós iremos comprar nesse vídeo, né? Pô, nós temos três pokémons only ainda, ainda temos um PJ, tá ligado, com nós, mano? Precisamos botar level 18, pelo menos, pra ter um Pidgeotto, né? E ele tem o Flyzinho, mano, que vai ficar mais forte, tá? Caraca, uma reta preta, mano, do nada aqui, velho, com Darkrai, né? Então nós não sabemos o que podemos comprar aqui ainda, no shopzinho, né? Vamos dar uma olhada o que podemos comprar e depois dar uma farmada, ou é melhor nós fazermos isso depois, mano? Tipo, não é, vamos dar uma olhada primeiro, tá bom? Pra depois vermos o quanto nós precisamos farmar e ver o que nós vamos necessitar, tá bom, galerinha? Mano, por favor, você que aqui é novo no canal e não é inscrito, se inscreve aí, galera Pô, ei, mano, like, pai, like, like, pai, aí embaixo, mano, deixa o likezinho Comendo o que você tá achando do game e lembrando, entre aí no Discord do jogo, cara O mobile não tá sendo feito, tipo, não lançou ainda, né, cara? Pode tá sendo feito, né? Eu não sei se tá sendo feito ou não Então, obviamente, como eu falei pra vocês, tem várias outras coisas que eles precisam resolver Antes de lançarem o mobile Por quê? Mano, não adianta eles lançarem o mobile agora e lotar o server Sendo que não tem muito espaço, né? Tipo, muito, olha, só tem isso, cara Só tem isso ainda no game, só tem esse continente Poucas hunts ainda, tá ligado? Pra tudo isso de gente Nem pra galera do PC que tá jogando todo dia Tem, tipo, hunts, assim, vazios de vez em quando Imagine se lançar o mobile, tá bom? Então esperem, mano, vai chegar atualizações novas no game E com o tempo virar o mobile, beleza? Skyzinho, mano, o que você tá vendendo aqui pra nós, mano? Zubat eu não quero, mano, não gosto de Golbat, não Não me pega, não, velho Vamos ver aqui alguns pokémons que seriam da hora nós termos, né, cara? Por exemplo, talvez o Magikarp seria da hora nós termos agora Mas eu não quero, pra falar a verdade, tá ligado? Esse aqui tá com ataque 31, mano, tá até bom, tá gostosinho Hum, não, Magikarp eu não vou atrás agora Magikarp eu acho que não necessariamente precisaríamos Precisaríamos agora de um pokémon de teleporte, né, cara? No caso, um Drauzinho, creio eu que deve ter teleporte, talvez Ou um Abra, ou um Cadabra, ou um Alakazam, né, mano? Mr. Mime, até mesmo Mr. Mime Deixa eu ver como é que tá esse Mr. Mime aqui, velho Esse special attack tá 29, o que é que tá ruim dele aqui? O ataque Mano, talvez eu compre esse Mr. Mime, galera Tá 150, só pra usarmos como teleporte, tá bom? Talvez eu compre ele, já que não tem nenhum Slumber aqui, né? Eu acho que não tem nenhum Slumber Tem de Glipuffzinha, né, na versão de um Wish também Cara, eu queria formar o nosso time hoje Pelo menos mais dois pokémon do nosso time, cara Deixa eu ver se quer essa Clefairy aqui, cara A Clefairy, mano, como eu falei pra vocês, ela é só pra Wish Né, ela tá com 18 de special attack Né, como ela seria só pra Wish, então Talvez ela também seria da hora de nós termos, tá bom? A Chance não tem Wish Eu sei que ela não tem Wish Cara, não tem nenhum Slumber Tem um cara vendendo um Slumber por 3.500 aqui, cara Como é que esse Slumber tá? Mas 69% não, mano Então, família Seguinte, vamos formar dinheiro, então, pra comprar Pra comprarmos esse Mr. Mime E comprarmos essa Clefairy 120, mas 150, 270 Vamos dar uma formadinha aqui, cara E VIP, mano Não tem ninguém vendendo VIP Que tristeza, cara Que tristeza, mano Tem que ir atrás nos outros cantos, né, cara Discord, é... WhatsApp tem que ir atrás lá, tá bom? Então é isso, mano Vamos dar uma formadinha de mais ou menos 300 aí De Mono E tem vários Farfetch aqui que o cara tá vendendo Depois eu vou dar uma olhada nesses Farfetch Que Farfetch é muito bom, tá bom? Depois eu vou dar uma olhadinha nos Farfetch Pra ver como é que eles estão Tá bom, galerinha? Let's bora Farmar agora muito, né, mano Vamos farmar em locais diferentes, né Tanto ali em cima de Pewter Quanto... Simplesmente aqui nos Pokémon de Voadores, ó Por quê, cara? Em cima de Pewter também Eu já falei pra vocês, né É um ótimo local de farm Vou mostrar pra vocês por quê Porque tem muito... Apesar de eu acho que eu não tankar lá, mano Acho que eu não vou tankar lá Porque eu só tenho, bem dizer, o Yvesauro Pra dar dano lá De resto eu não tenho nenhum Tá ligado? Ó, acho que tá pra cá Em cima É... Então... Tá aqui, mano Um localzinho pra vocês Se tem Pokémon de planta E Pokémon de água Você pode vir pra cá, viu? De boa Esses bichos dropa Dá um muito rápido Falar a verdade Beleza? Apesar de... Meus Pokémon não dá muito dano aqui, mano É, pelo menos eu acho que ele tá... Tá dando dano aqui, mano Sei que não ia dar Mas eu não vou ficar aqui, não Só vim dar uma mostrada pra vocês Como funciona aqui, beleza? É... E é isso Vamos para o farm, então O bicho evoluiu aqui na minha... Na minha frente O Caba evoluiu na minha frente Como vocês estão vendo Eu não vou demorar a matar Então eu não vou ficar aqui, não Beleza? Então é isso, galerinha Até o próximo... Até o próximo vídeo foi esse, né, cara? Até já, já Nem acabou o vídeo ainda, mano Bora farmar Bora farmar Vou dar uma farmadinha Já, já Eu volto com vocês Pera aí Família É o seguinte, né, mano Já vendi umas Dall ali Eu dropei duas Dall de Monkey E... Ou duas Dall de Primeape E uma Dall de Monkey, né, mano? Deu 200 Né? Então vamos vender o resto das coisas que temos aqui Vou vender aqui mesmo, né, mano? Não podia vender em outro canto Mas vou vender aqui mesmo É... 374 Conseguimos aí 374 pila, né? Não dá pra comprar os pokémons que queríamos, né? Pra deixar o nosso time mais forte, cara Eu queria ver muito esses Farfetch'd aqui Como é que eles estão Né? O ataque dele tem que ser alto Né? E o Special Attack até também, mano Tem que ser ambos da horinha, né? No caso aqui tá bem difícil achar um Ou os dois da hora, né, velho? Ahn... Ó, esse aqui tá da hora Meio isso aí Ih, mas o ataque dele tá uma merda Uma merda, manito O que? Poxa 1500 de ataque Dozenão É, mano Acho que vai ser o nosso pokémon lá mesmo Eita, cara E esse bicho aqui Ó, um Glow Light aqui do Sky É o Sky que tá capando essas coisas aqui Tá botando o cara, meu, mano Não, não, tá barato Ahn... Cadê os pokémon que nós queríamos? Acho que tava mais lá pra trás, né? Era o Mr. Mime, né? 150 aqui Só pra TP, mano Bem dizer É, só pra TPzinho mesmo Isso pra ajudar que ele tá ruim Né, vamos comprar aqui então É, comprar Boomba Deixa eu puxar aqui Compra Pronto Compramos o Mr. Mime E o outro era quem, mano? Mesmo? Era o Clefairy, né? Pera, deixa eu só ver se o Mr. Mime tem o Wish aqui, né, mano? Vai que ele tem Vai que ele tem Eu não sei, né, velho Deixa eu ver aqui, mano Mr. Mime Eu preciso de nível 28 pra usar ele? Relaxa Depois nós pegamos, então Não tem besteira, não Mas eu queria muito saber se ele tinha ou não É, coisa, mano Como é que eu posso falar? Não sei como dar Pokédex nele, velho Se ele tem ou não o Wish Relaxa, cara Não tem besteira, não Né, vamos comprar aqui a nossa Clefairy Cadê ela? Que é a Clefairyzinha, né? Que tem o Wish Nós precisamos de um Wish agora Tá bom? Então vamos comprar ela aqui Também, né, velho Bumba Né, e é isso Eu não sei quanto sobrou de dinheiro pra nós Sem pila, mano Sem pila Tem alguma coisa que dá a hora de sem pila pra nós, mano Sem pilazinha Ou sem pila eu posso comprar Qualquer outra coisa, né, cara Sei lá, mano Podia comprar, sabe o que com sem pila, mano? Podia comprar Pokébola Né, talvez Ó, tem esse abre aqui, mano Tem esse abre aqui de teleporte Por enquanto que eu não tenho O outro, né Seu peixe ataque ele veio ao merda Não, não vou gastar com 100 bichos nesse bicho, não, mano Ó, aqui tem 140 esse bicho aqui, mano Enfim, seu peixe ataque zero, né, mano Tá bom, tá bom assim Vamos ficar com esses aqui mesmo Né, tem outro abre aqui também Com especial ataque 24 Esse aqui até tá melhorzinho Mas é isso, né, mano Pelo menos agora temos Wish Que era o que necessitávamos, né Clefairy, eu acho que eu posso utilizar Tá bom, Clefairy Ela tem a habilidade Wish Que era o que necessitávamos Então, tá bem, tá bem Tá de boa, né Como vocês estão vendo também Já evoluímos, né Temos um Pidioto Né, level 18 já O coitadinho Bem rápido mesmo, cara Nós farmamos lá no... Então rápido, 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 rápido Né, não foi rápido demais Até porque nós estávamos matando na cautela Matando devagar Por conta do nosso Pokémon, né Obviamente agora Como eu estou com um Pidioto E como agora eu tenho Wish Agora eu posso matar mais Sem se preocupar, né, mano Eu tava matando mais só Mankey também Os Prime, mesmo que eu matei Eu tive a sorte de dropar as Doll Né, mas agora Como esse bicho que tem Fly, mano Acabou Agora ele vai ter mais dano, tá bom É... Vai ser de muito mais grande ajuda Mano, esse daqui é o melhor farmzinho, né Enfim, não foi o dia do VIP hoje Mas nós vamos continuar Farmando muito, tá ligado? Vamos continuar farmando bastante mesmo Porque... Nós precisamos desse VIP, né, mano Já tá acabando meu VIP, pra falar a verdade Ó, tem um Singezinho aqui, mano Bota pra dormir Uso o Wish Bota o Pidioto Dá um Flyzinho, ó O Wish já funciona E já cura, né, mano Então... É... Comprem, né Esses bichos aí Comprem esses Pokémons que tem o Wish O Wish é bem importante mesmo Slombro tem Eu não sei se Mr. Mime tem, tá ligado? Talvez ele nem tenha, mano Eu comprei ele mais pelo Teleport mesmo Mas Slombro tem Ah... Como eu posso falar? O... A própria Clefairy tem também Clefeeble não tem, parece, viu, mano Ela perde, cara Eu fiquei embasbacado Quando eu fiquei sabendo disso Quando você evolui sua Clefairy Para a Clefeeble E ela perde o Wish, mano Puts Nossa, eu fiquei muito... Caraca, mano Por quê, cara? Por quê? Eu fiquei assim, mano Eu juro pra vocês Mas enfim, né, cara Não sei Não sei se eles Adicionaram novamente Né? Porque eu acho que Não poderia perder o Wish, mano Mas a Clefeeble em si Ela ganha Teleport também Quando ela vira Clefeeble, tá ligado? Enfim, mano Tá aí, mais um Wishzinho Pra nós O ruim da Clefeeble É que ela não tem É... No caso da Clefairy É que ela não tem Cura-se, né? Cura-se próprio Como o Slombro Tem, né? Tem o Hillbel Que pode curar o amigo Né? Curar quem tá ao redor Como vocês tão vendo, cara Agora vai ser bem mais fácil mesmo Com esses Pokémons Que eu tenho agora no time Tá bom? Né? Eu uso o Flyzinho do Brother aqui, ó E agora ele vai dar muito mais Dando caraca Um bismuto antigo E mais nada, mano Tá bom? Mas, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né, cara? Da nossa seriezinha Realmente Agora Pra falar a verdade A gente tá iniciando a série, né? Não era uma série Eu tava Falando pra vocês Dando algumas dicas, né? De gameplay assim De iniciais Mas agora Realmente Tá rolando A série Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano Tamo junto Nosso time vai evoluindo Obviamente Esses Pokémons que eu estou comprando, galera Né? Por exemplo Mr. Mime E a Clefell Eles não vão ficar no meu time É porque eu necessito deles agora de início Pra Farmarmos Farmarmos Farmar Mano, meu Deus Não esqueci o nome Para Para farm Né, mano Eu esqueci Farmarmos Farmarmos Tá certo Acho que farmarmos Tá certo Né? E Cura, né, mano? Também Nós necessitarias De tudo isso Né? Caraca, mano Minha dicção tá uma merda menor Meu Deus Ela nunca foi boa, né? Nunca foi boa Mas tá bom, cara Tá aí Então Tamo junto E até o próximo vídeo, galerinha Talvez no próximo vídeo aí Finalmente temos O nosso VIP, né? Vamos atrás Vamos atrás Farmarmos E é isso Tá bom? Tamo junto Até o próximo vídeo E porque Pernanete Falou E valeu Quá